Hoje estou visitando a estação ferroviária do bairro Rio Vermelho em São Bento do Sul. A estação encontra-se fechada e abandonada a própria sorte desde 2018, como você consegue ver nas imagens. Ela está assim, em quase ruínas. Dá até um aperto no coração ver a estação assim. Justo ela, que deu tantas alegrias. Tempos bons àqueles. Mas agora está assim, abandonada. Estação Ferroviária do Rio Vermelho em São Bento do Sul. Olha as paredes aqui, tudo desgastada, fechada. As portas todas com teia de aranha. Por dentro lá está uma bagunça. E assim está a estação ferroviária do Rio Vermelho em São Bento do Sul. E assim está a estação ferroviária do Sul. E assim está a estação ferroviária do Sul.